O Espírito em Análise com André Marouço A doutrina dos Espíritos, codificada no século XIX pelo respeitado pedagogo francês, em cujo pseudônimo conhecemos por Allan Kardec, estabelece gradações evolutivas na caminhada dos Espíritos. Dizem-nos os Espíritos superiores que as criaturas habitam mundos que se encontram no estágio psíquico, moral, intelectual, condizente com os patrimônios espirituais conquistados na esteira da evolução humana. Classificam os mundos como sendo mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Segundo o Espiritismo, a Terra está na categoria de mundo de provas e expiações. E esse mundo é descrito pelos Espíritos como sendo mundos onde o mal predomina sobre o bem. Razão pela qual na Terra ainda encontramos tantas misérias. Notemos que na escala dos mundos se apresentam cinco degraus evolutivos. Os Espíritos nos advertem que o tempo de progressão entre as escalas não pode ser descrita de maneira exata, pois cada Espírito tem um ponto de partida e o ponto de chegada no estágio de mundo celeste, quando auxiliaremos o Criador na manutenção e evolução dos Espíritos e administração da matéria, depende da capacidade individual desse Espírito fazer a travessia. Ou seja, tivemos um início idêntico, todos somos criados simples e ignorantes. Entretanto, nosso norte é a imagem e semelhança de Deus. Há, desde a codificação da doutrina dos Espíritos, o anúncio de que os tempos são chegados. Ou seja, o tempo de que a Terra atingiria o estágio de mundo regenerado estava próximo. Entretanto, nenhum de nós receberá um WhatsApp informando que finalmente atingimos tal status. Pois, embora a evolução para um mundo melhor é individual, ela também é coletiva. Ou seja, ao alcançarmos o status de regeneração de maneira individual, nós temos duas possibilidades após a atual romagem terrena. Estaremos aptos a reencarnar em um planeta regenerado. Entretanto, é bem provável que aceitemos e venhamos a preferir permanecer na Terra. Mundo de provas e expiações. E faremos isso por dois motivos principais. Um, se sairmos desse planeta migrando para outro mais evoluído, inicialmente seremos nessa nova casa criaturas atrasadas se levarmos em consideração a média intelecto-moral desse novo planeta, dos Espíritos que se encontram nesse novo planeta. Afinal, ali se encontram Espíritos que majoritariamente já estão nesse estágio há mais tempo, portanto, mais evoluídos intelecto-moralmente. Mas entendo eu que o principal motivo de que muitos, mesmo tendo condições de progressão a outro planeta, escolherão ficar por aqui, é o segundo motivo, auxiliando a progressão da Terra. Afinal, aqui se encontram os Espíritos que mais nos são caros, nossos amigos e familiares espirituais. Imaginemos se uma mãe ou um pai vai aceitar ir para outra morada, sabendo que seus filhos por aqui ficarão, ainda que seja um só filho. Assim, no nosso entendimento, a caridade chega até mesmo a ser um ato de egoísmo, entretanto, de um egoísmo inteligente. Quem quer que deseje habitar uma casa melhor, precisará auxiliar o crescimento e evolução dos moradores dessa casa, além do seu próprio. Entendendo as coisas por esse prisma, podemos alcançar a profundidade da mensagem assinada pelo Espírito do apóstolo Paulo e que se encontra no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta divisa é a flama celeste, coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Fecha aspas. Quer alcançar a terra prometida? A passagem se chama caridade. Cuide-se, você merece. O Espírito em Análise, com André Marosso.